Sexta-feira, dia 21 de janeiro, é a altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado e hoje temos aqui muita coisa. O mercado português finalmente começou a agitar. Vamos começar pelo Benfica. Já tínhamos falado desta situação, o pai de Civilar, a questão da renovação do guarda-redes do Benfica. Agora o pai do Civilar foi bastante claro e disse o Milo, ou Mila, aliás, que é o nome dele, Mila Civilar, não quer ficar no Benfica, é hora de arriscar no outro lado. Isto são declarações a um portal belga, o Sporza, declarações do pai e são bastante claras no que diz respeito ao Civilar. E eu, sinceramente, também estava a antever um bocadinho este desfecho. O Civilar praticamente não joga, nem na equipa B é opção sempre titular e, portanto, é um jogador que, em princípio, vai deixar o Benfica. Ele até chegou em 2017, na altura com o Rui Vitória, e até se antevia um grande futuro para o guarda-redes, mas uma série de más exibições fizeram-no perder a titularidade, foi descendo na hierarquia e agora está na equipa B. É, saltando para o Futebol Clube do Porto dizer que Mateus Uribe é um jogador que o Porto quer renovar, um jogador que, na altura, até custou 11 milhões de euros, se bem se recorda, quando foi contratado à América do México. É um jogador extremamente importante no Futebol Clube do Porto, tem agora 30 anos. Na próxima época é o último ano de contrato, portanto, ele termina contrato no final da próxima temporada, em junho de 2023. Ora, o Futebol Clube do Porto não quer que aconteça com o Uribe o que aconteceu com tantos outros, e o que vai acontecer, por exemplo, com Chancel Mebemba. Vamos ver se vai haver esta renovação ou não. Agora, Futebol Clube do Porto, vamos falar aqui de uma novela. É uma novela que teve alguns episódios ontem e já vamos explicar porquê. Para você, Sr. Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Ora bem, falamos da novela Coffee Qual, o lateral direito de 23 anos, do Vizela, que ontem foi, através da SIC Notícias, associado ao Futebol Clube do Porto, a informação de Pedro Sepulveda, o conhecido jornalista da SIC, que era aquele que o Porto tinha feito uma sondagem. O Jornal do Jogo garante hoje que não houve qualquer sondagem e que não há, neste momento, qualquer abordagem do Futebol Clube do Porto ao Coffee Qual. Ou recorte-se que o Futebol Clube do Porto está no mercado para contratar um lateral direito. E este jogador, de 23 anos, é um jogador que tem aparecido aí bem na equipa do Vizela. Mas, para já, não há qualquer tipo de abordagem. Falou-se de um empréstimo com uma opção de compra. Para já, não há nada nesse sentido. Dizer ainda que o Porto Imunense é uma das equipas mais ativas nesta altura. Vamos começar aqui pelas saídas. Ailton Boa Morte já saiu, é oficial, saiu para os Emirados Árabes Unidos. O extremo avançado, depois de 106 jogos, 20 golos, acabou por ter essa oportunidade. Outro jogador que também, em princípio, vai sair é o Fali Kandé. O lateral cabo-verdeano vai também deixar o clube Algarvi. Outra das grandes revelações desta temporada vai também sair. Por outro lado, o Porto Imunense anunciou duas contratações esta sexta-feira. Pedro Miranda, guarda-redes brasileiro de 20 anos. E Kim Jong-ak, um avançado sul-coreano de 18 anos. Os dois vão estar para já na equipa de sub-23. Surpresa em Famalicão. Raul Silva está, a qualquer momento, a preparar-se para ser reforço do Famalicão. É um defesa central que está em final de contrato com o Braga. Já foi encostado. Já não faz parte dos trabalhos de Carlos Carvalhal. E vai, aparentemente, ser reforço do Famalicão. É um central que já foi titular no Marítimo, já foi titular no Braga. E, aparentemente, vai, então, ser reforço do Famalicão. Curioso para ver se será uma transferência a custo zero, porque ele termina contrato, ou se o Famalicão vai aqui dar algum tipo de compensação ao Sporting Club de Braga. Dizer ainda que Lumeca, o tal avançado que não passou nos exames médicos do Nacional, está a ser avaliado no Santa Clara, para ver se, realmente, há ali alguma possibilidade deste jogador. Um jogador, Lévi Lumeca, 23 anos, inglês, estava no Terroir. E, portanto, vamos ver se ele passa nos exames médicos e se pode ser reforço do Santa Clara. Falamos de um jogador que, tal como eu disse, 23 anos, inglês, a jogar em França. Já tinha passado pelo Varzim a dar boas, muito boas indicações. Vamos ver se consegue passar nos exames médicos no Santa Clara. É uma notícia avançada pelo 0-0. Dizer ainda que o Chaves, na 2ª Liga, anunciou a contratação de Joel Ferreira, lateral esquerdo, que chega do Aroca aos 30 anos. É um jogador que vai reforçar um plantel que estava a precisar de um lateral, porque tinha havido aí umas lesões. Ele, no Aroca, tinha feito apenas 4 jogos desta temporada e, portanto, pouco contava. Dizer ainda que a imprensa grega avança que o Felipe Soares está muito, muito perto de ser reforço do PAOC, o médio do Moreirense, que é uma das grandes figuras do Moreirense. Segundo a imprensa local, está a qualquer momento para ser anunciado. Não há aqui grande confirmação de valores, mas certamente seria um encaixe muito significativo para a equipa do Moreirense, que ainda assim perderia uma das suas figuras e um dos seus ativos mais valiosos na equipa de Ricardo Sapin. Dizer ainda que, tal como tinha sido avançado no programa 4ª, a grande do 0-0, Josué está praticamente assegurado como reforço do Vitória. O central, que já passou durante muitos anos na equipa minhota, está atualmente no Ludogoretes e, em princípio, vai mesmo ser reforço da equipa minhota. Ele, praticamente, estava ali a falar de renovação com o clube. Aparentemente, as negociações entre os dois lados não surgiram com bom efeito. Ele ficou aqui um bocadinho no mercado, digamos assim. E, portanto, o Vitória entrou e vai conseguir, em princípio, garantir este jogador para reforçar a equipa do domínio, que precisa, claramente, de um central. A defesa tem sido um dos grandes calcanhares de Aquiles do Vitória Sport Club. Ora, dizer ainda que o Estoril vai ter Rodrigo Martins, o tal jogador que estava em final de contrato com o Mafra e que tem estado a encantar na 2ª Liga. E o Jornal do Jogo avança que o extremo vai, então, assinar com o clube do Estoril até 2026. Vai apenas ser reforço na próxima temporada, uma vez que ainda tem contrato até a final desta temporada com a equipa da 2ª Divisão orientada por Ricardo Souza e que está nas meias finais da Taça de Portugal. Dizer ainda, saltando agora lá para fora, dizer que Oscar, o internacional brasileiro de 30 anos, que está no Xangai Port, na China, o próprio revelou que está a negociar com o Barcelona. As declarações foram... As conversas com o Barcelona ainda não acabaram. Temos de falar sobre várias coisas. Eles têm um problema em escrever jogadores. Portanto, Oscar, o médio brasileiro, que passou em grande destaque pelo Chelsea antes de arrumar ao futebol chinês, é uma possibilidade para o Barcelona. A Inglaterra dizer que Emiliano Martínez renovou com o Aston Villa até 2027. O internacional argentino renova, então, isto depois de o Aston Villa ter contratado Olsen da Roma por empréstimo. Mas Martínez é o guarda-redes titular desta equipa. Chegou do Arsenal em 2020 e já fez 58 jogos pela equipa do Villa. Curiosamente, o Tottenham também renovou com o seu guarda-redes. O Goulot-Risse, o histórico guarda-redes francês, vai ficar até, pelo menos, até 2024 com o Tottenham. Ele que já é o capitão do Tottenham. É também o capitão da seleção francesa. Um dos guarda-redes dos últimos anos mais seguros. Ele que já está no Tottenham há muitos anos. Desde 2012, quando chegou do Lyon. E, portanto, vai cumprir mais de 10 anos. Aliás, ele já está a cumprir 10 anos. E vai cumprir ainda, pelo menos, mais de 2 anos com o clube inglês. Dizer ainda que Mangalá é reforço do Santatien a custo zero. O Santatien, que é o último classificado da Ligue 1, garantiu o Antigo Central do Futebol Clube do Porto. É um jogador que, aos 30 anos, não tinha clube. Uma queda brutal deste jogador, que foi apontado como um dos grandes defesas do futebol europeu. Há 6, 7 anos foi uma grande venda do Futebol Clube do Porto. E agora assina pelo último classificado da Ligue 1 a custo zero. Porque ele estava livre depois de ter terminado o contrato com o Valencia. Saltando agora para a Itália dizer que o diretor da Fiorentina, Joe Barone, nega que o clube tenha recebido qualquer proposta da Juventus. Isto porque o Vlaovic II, é dito em Itália, já tem um pré-acordo com a Juventus para ser reforço da equipa de Turim. Ora, ele termina o contrato no final da próxima temporada. E a Juventus terá feito uma abordagem mais modesta à Fiorentina para que o clube de Florença não perca o Vlaovic no final da próxima temporada a custo zero. Mas o diretor da Fiorentina, o diretor desportivo, disse que para já não sabe de nada, que já pediu ao empresário do jogador para clarificar a situação. Para já ainda não há nada. A dizer ainda que em França, Renato Sainz suspendeu as negociações para renovar com o Lille. Ele tem contrato até final da próxima temporada. Tem muito mercado e, portanto, se está a si mesmo a ver o que é que vai acontecer, Renato vai começar a ir a negociar com clubes e provavelmente vai deixar o Lille ou no mercado de transferências ou no final da próxima temporada. E, para fechar, vamos ao possível novo treinador do Everton. A imprensa inglesa avança que o Fábio Canavarro é o grande favorito para suceder a Rafael Benitez na equipa de Liverpool. O Caravarro está livre desde que deixou o Guangzhou Evergrande em setembro de 2021. Aparentemente já terá mesmo reunido com o clube inglês. E, portanto, está aí. É o principal candidato. Por exemplo, Frank Lampard é outro dos nomes que se tem falado, mas, aparentemente, é mesmo o Fábio Canavarro o principal favorito. Ora bem, está então tudo visto nesta sexta-feira. Voltaremos, já se sabe, à manhã, dia de muito futebol. Aliás, temos já muito futebol hoje, dois jogos da nossa Liga BWIN. E, portanto, já se sabe, o meu nome é Igor Gonçalves. E, sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.